Música Olá, boa noite, você que está acompanhando a programação esportiva da TV Unifev, já é tradição toda segunda-feira à noite. A gente viu aí a vitória da Votoporanguense 2x0 contra o Mojimirim, jogo na íntegra transmitido pela TV Unifev e agora começa o programa meio de campo, ponto de encontro do esporte Votoporanguense, sempre com o melhor bate-papo, as principais informações do final de semana esportivo. E a gente vai continuar falando sobre o Cave, vai falar bastante sobre esse jogo, essa vitória importantíssima contra o Mojimirim, com dois personagens que atuaram, estiveram em campo nesse jogo aí, que valeu seis pontos para o Cave, muito importante na tabela de classificação, a gente vai saber sobre isso já já, mas primeiro pegar aqui um boa noite, primeira participação, Douglas, mais uma vez, bem-vindo ao programa meio de campo, fala bastante aí do Cave, né Douglas, boa noite. Boa noite, boa noite a todos, vamos, vamos pra lá. Hoje também recebendo pela primeira vez aqui no nosso programa, o William, você viu aí na nossa transmissão, fez o gol, foi um dos melhores em campo aí segundo a crítica esportiva, abriu o caminho da vitória no lance aí de bola aérea contra o Mojimirim, jovem jogador, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a carreira dele também, William, boa noite, bem-vindo ao programa. Obrigado, obrigado pela oportunidade, boa noite a todos que estão assistindo, vamos sim falar, tudo que tiver que perguntar, a gente vai falar aí e estamos preparados para falar as suas perguntas aí. E bastante assunto mesmo, viu William, hoje a gente, aliás, aqui ó, vou explicar para o pessoal, hoje o programa aí de campo apresenta uma nova parceria com a marca Black Tito, a marca dos boleiros, hoje tem aqui ó, e o pessoal mandou da Black Tito aqui os kits, está aqui na frente aqui, que no finalzinho do programa eu vou entregar para o Douglas e também para o William, tem o boné da Black Tito, tem duas camisetas, olha só, vou mostrar a camiseta aqui ó, mostrar essa branca aqui da Black Tito e também uma camiseta de manga aí com a marca Black Tito, marca dos boleiros, o pessoal que está, a partir de agora vai estar sempre aí prestigiando os nossos convidados com a entrega desses kits, então no finalzinho do programa, vou sair daqui com a mão cheia, viu, ter esse presente da Black Tito. Para você que está chegando agora, está ligando a televisão agora e não viu a transmissão na íntegra da TV Unifev de Votoporanguense e Mojimirim, faça uma olhada nos melhores momentos nos gols dessa partida. Bola rolando na arena Plínio Marinho e Votoporanga. Vai sobrando ali com Paulo Josué dentro da área batida. Paulo Josué jogou para a canhota e soltou uma bomba, partiu com ela, vai arriscar a batida. Vitor, bem posicionado, fez a defesa ali em dois tempos. Vem Votoporanguense, Anderson Cavallo dominou, a bola vai sobrando ali com o Picatio, fez o passe, Paulo Henrique invadiu a área, o cruzamento. Foi na dividida, o Natan, já passamos aí dos 16 minutos. Cruzamento na área, quem sobe? William, gol da Votoporanguense. Aos 17 minutos, o zagueirão que está estreando hoje pela Votoporanguense. Votoporanguense pressionando, Paulo Josué vai tentar de longe. Gol! É do Cave! Paulo Josué arriscou de longe, houve o desvio no Magrão. Em contra-ataque, lançamento, Anderson Cavallo vai na dividida com o goleiro Potique, saiu muito bem. Apita o árbitro, fim de jogo na arena, Votoporanguense conquistando uma importantíssima vitória. Tá, então os gols da partida, Votoporanguense 2 a 0, o primeiro gol marcado pelo William e o segundo gol ali no chute do Paulo Josué, que o Anderson Magrão desviou, tirou o goleiro da jogada. E poderia ter sido 3, teve um lance lá que a arbitragem marcou uma falta, mas a bola já estava no pé do Douglas, praticamente com o gol aberto ali para fazer o gol do Douglas. Primeiro vamos falar, fala um pouquinho desse lance e já também a tua avaliação dessa atuação do Cave, você que entrou no decorrer da partida. A gente fez uma boa partida, como a gente vinha treinando, infelizmente naquele lance o juiz me complicou, parou bem na hora que eu ia fazer o gol, mas graças a Deus a gente já vinha com o placar com os 3 pontos, graças a Deus. E infelizmente aconteceu esse lance, mas agora com essa vitória a gente deu uma tranquilizada, a gente ficou um pouco mais tranquilo agora, mas agora para a próxima partida, fora de casa. Vou passar aqui a pouquinho como ficou a tabela de classificação, mas pegar o primeiro comentário também do William. William, a gente que acompanha diariamente aí os treinos do Cave, eu já havia reparado que você atuando ali pelo time considerado reserva, uma hora ou outra eles sempre faziam um golzinho. Bem na bola aérea, acompanhava o trabalho de finalização, você é um zagueiro que finaliza bem também, fala um pouquinho do lance ali, descreve o gol para a gente. Uma bola de falta ali, o Pikachu pegou, e bola bem posicionada estava, eu sabia que ele ia bater ali, que ele só bate no primeiro pau, então a gente, os zagueiros normalmente só tem as bolas paradas para ir para a área, então a gente procura se posicionar bem dentro da área para fazer o gol, graças a Deus fui feliz ali por fazer o gol e ajudar a minha equipe aí com 2x0, um placar bom, que só ajuda a gente no campeonato, e isso daí é o mais importante, sabe, com os 3 pontos. O William, grata surpresa aí na escalação do último sábado, como eu disse, acompanhando, chegou aí junto com, iniciou a pré-temporada junto com todo o elenco, vem do Grêmio, tem 22 anos de idade, e estava ali, quietinho, trabalhando na dele, quando foi necessário, fez uma boa atuação, o técnico, o Gilberto, promoveu essa escalação, surpreendeu até muita gente, mas você estava esperando, né William? Sim, a gente vem trabalhando forte, não só eu, mas como todos, então a gente está ali trabalhando sempre, firme, forte, ali para a hora que o professor precisar, a gente está preparado. Ele me deu a oportunidade, eu estava preparado para fazer um bom jogo e fiz o gol para ajudar a equipe. Por outro lado, Douglas, recuperando de lesão, aliás, o time do Cave, nos últimos jogos aí, penando bastante, por isso, né Douglas? Alguns jogadores aí no departamento médico, fala um pouquinho do problema que você teve, se ficou fora um pouquinho, como é que está a situação? Não, agora eu estou bem, mas no jogo contra o Tabaté, o cara me deu um carrinho, foi onde pegou meu tornozelo, na hora que eu fui cruzar, mas com o Danilo a gente fez um tratamento, a gente fez uma fisioterapia muito boa, e infelizmente no meio da semana não pude estar com a equipe, mas agora para o fim de semana já estava disponível e agora para o decorrer do campeonato. E uma curiosidade, né, está até conversando fora do ar aqui, você entrou como volante e uma posição que você, é a sua posição de origem, é isso mesmo, Douglas? Isso, isso mesmo. O Gilberto tinha comentado comigo sobre jogar de volante, então para mim foi tranquilo, porque a minha posição de origem é volante e também como lateral não tem muita, como pode dizer, muito segredo. A gente não vai entrar no mérito da questão aqui com os jogadores, que é algo que vai ser apurado, tudo certinho, mas não tem como apenas mencionar, né, a diretoria do CAVE está trabalhando aí na defesa de acusações feitas pelo Mojimirim, em caso de eventual possível suborno, a gente não vai entrar muito nesse assunto, apenas para dar satisfação para o telespectador, é algo que a gente está aí acompanhando e aberto a TV Unifef aí para quando a Voto Poranguense quiser, né, se posicionar e se defender sobre isso. Mas tecnicamente, falando do Mojimirim, na minha opinião, né, os jogadores aqui que tiveram em todas as rodadas vão poder falar também, tecnicamente eu achei a equipe mais fraca, mas a Voto Poranguense no jogo teve mais facilidade. É isso mesmo ou não? E campo foi duro o negócio? Como é que foi, Douglas? Não, a gente tem que entrar respeitando, independente do time, camisa, essas coisas, a gente tem que respeitar. Foi um jogo difícil, sim, mas a gente soube aproveitar as oportunidades e saímos com a vitória. Ô William, você que entrou aí a primeira vez fazendo a dupla titular ali com o Marcelo Godri, para o zagueiro é um pouco complicado não ter esse entrosamento ali de jogo mesmo, de ritmo de jogo? É igual o goleiro mesmo, que o goleiro precisa daquele ritmo, o zagueiro também precisa? Não, nem é questão de poder contar com o Marcelo Godri ali do meu lado, mas sim uma sequência de jogos, né? Porque, tipo assim, não é difícil para a gente que está entrando no primeiro jogo, entrar e fazer um bom jogo igual todos falam que eu fiz. O entrosamento. O entrosamento, isso daí é no treino, a gente já treina junto, faz jogo amistoso, então não tem muita dificuldade não. Beleza, passar aqui agora os resultados desta rodada do final de semana do campeonato paulista da Série A2. O Água Santa venceu o Batatais por 2x1, a Voto Poranguense fez 2x0 no Mojimirim. O Rio Preto, Rio Preto está numa situação complicada, trocou de técnico novamente, começou com o Luciano Dias, mas caiu o Luciano Dias, entrou o Carlos Roça, agora caiu o Carlos Roça novamente e perdeu em casa 2x1 contra a Portuguesa. Nosso próximo adversário, 15 de Iperacicaba, venceu o Oeste, venceu e mandou o Oeste para a zona de rebaixamento, 1x0, 15. O União Barbarense foi derrotado no jogo contra o São Caetano, 2x0. O Velo Clube bateu o Juventus 2x0, em casa o Penapolense foi derrotado para o Taubaté, 2x1 para o Burro da Central. O Barretos fez 2x1 no Capivariano, o duelo dos desesperados na Série A2. O Guarani, goleada da rodada, 5x0 no Sertãozinho. Olha o resultado, chama e bem expressivo, o Guarani que completou 106 anos de história. E hoje tem uma partida para completar a rodada da Série A2, que é o jogo entre o Bragantino e o Rio Claro, partida marcada para as 8 horas da noite. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a classificação da Série A2 e também o foco dos jogadores já no próximo adversário, que é o 15, lá no estádio Barão da Serra Negra. Meio de campo, volta já!